Fala minha galerinha, beleza? Tudo certinho com todos vocês? Galerinha, estamos aqui, Rio Sorocaba, aqui na represa da Ferroliga E a gente estamos indo aqui acompanhar o volume das águas chegando aqui no Rio Sorocaba E aí o canal Serquilo Drone veio fazer essa atualização aqui para todos vocês Estamos aqui, nossa motinha está bem ali em cima Então vamos descer uma trilhazinha aqui e eu vou mostrar logo logo para vocês como é que está o nível do rio Ali embaixo vocês já estão vendo a água já meio amarelada Mas vamos descer lá, vamos descer lá para vocês verem Vou chegar bem de pertinho e depois a gente vai decolar nosso drone aí para poder fazer essa atualização Para todos vocês aí para ver como é que está o nível do Rio Sorocaba Aqui na cidade entre Serquilo e Jumirim, aqui pertence já à cidade de Jumirim Vamos descendo aí para a gente estar fazendo essa atualização para todos vocês, beleza? Vamos lá, acompanha o vídeo aí galerinha Seguindo aqui a trilha aqui pessoal A trilha aqui é muito frequentada Diversas pessoas que vem fazer aqui né Vem acampar, vem pescar, vem se refrescar Tempo de calor Enfim pessoal, vou dar Vou falar para vocês uma atual situação A gente não recomenda ninguém tomar banho Muitas pessoas tomam tá Mas a gente não recomenda pessoal Pessoas abusar De tomar banho aqui em certa localidade Esse rio é muito perigoso pessoal, muito mesmo Já faleceu muitas pessoas aqui pessoal Porque as pessoas abusam né Então a pessoa vem que está no rasinho tomando banho A pessoa abusa Vai lá para o fundão E como vocês podem ver ali ó A correnteza do rio né É bastante forte E segundo relatos de muitas pessoas aqui Muitos afogamentos acontecem aqui Muitas mortes Devido que É uma Uma espécie de redemoinho Que tem no fundo do Do rio Que puxa a pessoa né Pro fundo do rio E a pessoa fica enroscada Nas pedras né pessoal E venham Venham aí a falecer Então é isso que a gente fala Curta aí com moderação né Com responsabilidade Para não ter nenhuma fatalidade aí Beleza Agora a gente vai erguer nosso drone E fazer aquelas imagens Que todos vocês gostam aí Através do nosso canal Seguir o drone Beleza É isso aí minha galerinha Agora vamos Agora decolar nosso drone Para a gente estar fazendo Aquelas imagens bacanas Vamos aqui acionar já os motores Da nossa aeronave Motor desligado pessoal E olha só Já saindo aqui Fazendo aquele rasante né Vocês podendo acompanhar aí No conforto da sua casa Do outro lado da telinha Nossas imagens aéreas Aqui do canal Cirqueiro Drone Como agora está subindo aqui né Para a gente poder aí Ter aquela imagem bacana Que só o canal Cirqueiro Drone Tem para todos vocês Mais uma vez Já peço um milho de mente A cada um de vocês Quem ainda não se inscreveu Se inscreva no nosso canal Compartilhe nosso vídeo Comente aí pessoal Deixe o seu comentário Deixe o seu like E vamos lá fazer Aquela exploração completa Hoje aqui no rio Sorocaba Da represa Ferro Liga Fazendo essa atualização Para todos vocês Aqui no canal Cirqueiro Drone Vamos lá pessoal Vamos explorar Essa região aqui bacana Aqui do nível do rio Sorocaba Muita água chegando Vamos lá Como vocês podem ver pessoal A água está com a coloração Amarelada né É devido a isso mesmo Muita água chegando Eu falei para vocês No início do vídeo Quem acompanhou O nosso voo Recentemente Um monte de vocês Vocês viram pessoal Que o nível do rio Estava bastante baixo Estava vendo até as pedras Vou deixar aqui Para vocês verem Como é que estava né A situação que estava aqui Era essa né E agora pessoal O cenário É totalmente diferenciado Vamos agora Subindo aqui pessoal Até onde tem a barragem Lá em cima Vamos seguindo Vamos seguindo aqui Vamos seguindo Fazendo o giro aqui Para vocês Poderem acompanhar E vamos seguindo aqui Beleza Muitos pescadores Já estão até pescando Pessoal Deu aquela animada Agora com o volume Do rio maior Muitos pescadores Já pescando Vamos seguindo Para a gente ver Se a gente consegue ver Algum pescador aqui Estou aqui com 43 metros de altura E eu acho que estou vendo Já alguns pescadores Aí pessoal Olha só Fazendo aqui Esse giro Baixando aqui um pouco A câmera Vamos chegar mais pertinho Deles ali Para ver se a gente consegue Identificar essa galerinha Pescando aqui Descendo aqui agora A câmera Vamos fazer um zoom Aqui E aqui está Nossos pescadores Pescando aqui Pessoal Bacana demais A galera já animou E aí a galera Já está até pescando Aqui Isso é bacana demais Pessoal Vamos lá Vamos agora sair Do zoom aqui Tirando o zoom Aqui agora E vamos seguir Pessoal Vamos mandar nosso drone Agora até lá em cima Na barragem Para a gente ver Como é que está Logo aqui está a ponte A ponte da Ferroliga Vamos seguindo Vamos seguindo Muita água chegando Pessoal Muita água chegando Aqui E vamos seguindo Para a gente Poder acompanhar Como eu falei Para vocês Recentemente A gente veio gravar Aqui E o nível do rio Estava bastante baixo Isso nos preocupou Demais É isso aí A natureza Envolve todos Todos nós E aí é o seguinte E hoje a gente Já pode ver Esse cenário Diferenciado Olha só Muita água chegando Pessoal Muita água chegando Mesmo Vamos olhar Aqui para baixo Aqui Choveu bastante Nesses últimos dias Aqui da cidade Serquírio E aí Veio Veio aí Veio aí Essa boa notícia E agora Estamos gravando Aqui Que O nível do rio Melhorou Então vamos seguindo Aqui Deu uma travada Aqui pessoal Que a gente estava Aqui Eu estou gravando Do mato Aqui pessoal Vocês vão ver No final Onde é que eu estou E aqui Eu dei uma travadinha Aqui O negócio mexeu Eu pensei que era Algum bichinho Não era só um galinho Aqui que mexeu Que me assustei Vamos seguindo Vamos seguindo E olha só pessoal Bacana demais Bem aqui a frente Aqui Está aqui a barragem Vocês lembram pessoal Quando a gente gravou Aqui recentemente Deixa eu só descer Mais um pouco Vamos afastar Um pouquinho Aqui Quando a gente Gravou recentemente Aqui Afastar um pouco Para vocês ver Vocês puderam Observar Deixa eu subir Agora um pouco Porque bem atrás De mim aqui Tem um fio Deixa eu subir Aqui pelo menos 50 metros Para a gente Voar com segurança Vamos afastar Um pouco Aqui Eu vou deixar Pessoal Aqui para vocês Esse cenário O cenário Que a gente Gravou antes E olha só O cenário Que a gente Está gravando Hoje pessoal Como as coisas Mudam A natureza É bela A natureza Fazendo aí O seu trabalho Né pessoal Olha só Como é que Estava antes Como é que Está hoje Pessoal Graças a Deus Muita água Chegando aqui E a previsão Como é que está Vamos seguindo Aqui E olha só Pessoal Como é que está A barragem Aqui Olha só Como é que está Vocês lembram Como era antes E olha só Seu canal top Meu querido amigo Amigos aí Netão tu Aqui na cidade De Manguanguá Netão tu Que faz também Um brilhante trabalho Com seu canal Netão tu Avenidas e rodovias Fazendo aí Seu brilhante trabalho No seu canal top Assim também Com meu grande amigo Gilmar Lisboa Gilmar Lisboa G que é Gilmar Lisboa Aí na minha querida G que é Bahia E olha só Pessoal Olha só A força da água Que está aqui Top demais Né pessoal É bacana demais A gente poder aí Hoje Diferenciar Né No cenário Do antes E o depois Gravei recentemente Vocês todos Acompanharam aí Muitas pessoas aí Né Deixaram aí O seu comentário Nossa Como é que está Seco Tomara Deus Que chova logo E Deus nos ouviu Né Ouviu todos vocês Aí Deus sabe o que faz Deus é perfeito Pessoal E Deus mandou água Pessoal Deus mandou água E o cenário Que eu entrego Para todos vocês Aqui No Rio Sorocaba Represa Ferroliga Entre a cidade De Serquírio E a cidade De Jumirim O cenário Que eu entrego Para todos vocês É esse aqui Vamos seguindo mais adiante Aqui Daqui de cima Estou avistando Um pontinho branco Ali embaixo Não sei o que é aquilo Deixa eu chegar Mais próximo lá Deixa eu descer Aqui mais um pouco Identifiquei aqui Daqui de cima Um pontinho branco Deixa eu descer Mais um pouco Aqui Estou com 62 metros Chegar aqui Pelo menos A 50 metros Seguindo mais adiante Aqui Deixa eu fazer um zoom Aqui Que até o momento Não sei o que é aquilo ali Pessoal Mas deixa eu só Fazer um zoom Aqui Para a gente Poder Saber Poder identificar O que é isso aqui Não sei se é uma casa Pessoal Não sei o que é Só na edição Vou poder observar melhor Mas se você Que está assistindo Esse vídeo Aqui no canal Serquírio Drone Deixa aqui nos comentários Para saber o que é isso aqui Quando a gente está gravando Pessoal Aqui A gente tem as imagens Na telemetria Do nosso Celular Só na edição A gente vai poder Identificar Para saber o que é Mas observei Daqui de cima Algo branco Ali embaixo Me chamou a atenção E a gente veio aqui Para verificar Vamos seguindo mais um pouco Ali adiante O canal Serquírio Drone Hoje fazendo essa atualização Para todos vocês O nível da água O nível das águas Chegando Aqui na cidade Serquírio Beleza Deixa agora Deixa agora Eu poder Perder um pouco Do sinal Aqui Já que estou Aqui debaixo De algumas Águas Aqui Deixa agora Subir mais um pouco Aqui Voltou Aqui agora E vamos Estar aqui Descendo Para a gente Continuar O nosso voo Vamos seguindo Aqui adiante Aqui Como vocês podem ver Pessoal Muita água Muita água Muita água Mesmo aqui No Rio Sorocaba Vamos descendo Aqui adiante Aqui Que agora Estamos Descendo Passando por cima Da barragem Aqui E vamos seguindo Vamos seguindo E vocês acompanhando Do outro lado Da telinha Nossas imagens Aqui no canal Serquírio Drone Beleza Quero mandar um grande abraço Para meu grande amigo Canal Vem com Joe Aí na cidade De Jandira Cidade de Jandira Aí meu grande amigo Canal Vem com Joe Assim também Com meu grande amigo Navarro Na cidade de Goianazes Meu querido amigo Navarro Aí tem o seu canal Top também Que faz um brilhante Trabalho aí No seu canal Navarro Rob Drones Beleza Vamos descendo Vamos descendo E vocês podendo Acompanhar Detalhes Por detalhes A gente fazendo aqui Essa exploração Completa Para todos vocês Aqui no canal Serquírio Drone Aí vocês devem Estar nos perguntando Onde é que o Hélito Está Até eu me perdi Um pouco aqui Viu pessoal Eu estou em algum lugar Em meio a essa vegetação Deixa eu só Tentar me localizar Aqui pessoal Para saber Onde é que eu estou Opa Não é para cá Me perdi Pessoal Me perdi Agora a saga Onde é que o Hélito Está Vamos seguindo Mais adiante Aqui Deixa eu só Acompanhar Aqui no GPS Aqui Do nosso drone Para a gente poder Estar tentando Nos localizar Aqui Vamos descendo Vamos descendo Aí Enquanto isso Você não deixa De deixar aquele like Pessoal Deixa aí o seu like Aí Ajuda demais Aqui no crescimento Do nosso canal E vamos lá pessoal Me perdi Estou em algum lugar Em meio a essa vegetação Vamos descendo Vamos descendo Vou tentar me localizar Aqui Vocês vão acompanhar Do outro lado Da telinha Nossas imagens Bacanas Aqui no canal Serquilo Drone Opa Acho que eu passei Aqui Deixa eu só Voltar aqui Mais um pouco Eu acho Que eu estou Em algum lugar Por aqui Pessoal Pronto Deixa eu só Descer aqui Olhar para baixo Aqui né Eu acho Que estou Bem ali Pessoal Agora vamos descer Vamos descer Aqui para a gente Poder Tentar nos localizar Prontinho pessoal Consegui me identificar Ali ó Eu estou bem Ali embaixo Ali E vamos estar Agora descendo Para a gente Estar aí né Finalizando o nosso voo Com a permissão Do nosso Deus Deu tudo certo Descendo aqui Agora mais um pouco Aqui ó E estou bem ali embaixo Descendo com o maior Cuidado aqui Que eu estou em meio A vegetação Para vocês poderem Acompanhar aí Hoje A gente fazendo Essa atualização Aqui do nível Das águas Aqui Rio Sorocaba Só aqui no canal Serquilo Drone É isso aí pessoal O voo de hoje Foi fazendo aquela Atualização Para todos vocês Devido aí A chuva Que deu aqui Na cidade de Serquilo O nível da água Do rio Sorocaba Veio a subir Bom demais Isso aí Isso aí Todos nós Ficamos felizes E a natureza Agradece E é isso aí Pessoal Esse foi o voo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo voo Assim se nosso Deus Nos permitir Obrigado a cada um de vocês Fiquem todos com Deus Tchau galerinha Tamo junto E até o próximo voo Tchau 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 Tchau